O que é o presidente da Câmara? O que é o presidente da Câmara? O que é o presidente da Câmara? Como é que está a vida de vocês? E por que a gente quer fazer isso? Porque quando nós disputamos as eleições em 2002, nós tínhamos uma crença. Eu já tinha perdido 89, 94 e 98. E eu tinha uma crença de que se a gente ganhasse as eleições, a gente poderia mudar a história do Brasil. E por que eu tinha essa crença de que eu poderia mudar a história do Brasil? Porque tudo que um trabalhador vive, eu já vivi. Eu já vivi no campo, a minha mãe saiu do Pernambuco para a gente não morrer de fome. Eu já morei em vila que entrava um metro e meio de água dentro da minha casa. Eu já acordei muitas vezes à noite com rato nadando, tentando subir na cama. Com barata boiando e tentando subir na cama. Eu já acordei de noite nas piores situações para tentar tirar a minha mãe da casa. Porque a casa estava entrando água e chegava a um metro e meio. No dia seguinte, parava de chover, a gente ia tirar a lama da casa. Era cada sanguessuga na perna da gente, sabe? E quando a gente acabava de tirar a lama, vinha outra chuva, dava outro enchente. Era o mesmo sofrimento. Então, como eu já vivi tudo isso, eu tinha uma crença de que a gente poderia consertar o Brasil. E a minha crença era simples. Não era uma coisa sofisticada. Não era um discurso daqueles que as pessoas falam a meia hora aqui. Quando termina, vocês vão para casa perguntando o que ele falou. Foi bonito, mas o que ele falou mesmo? Não, era uma coisa que vocês tinham que entender. Primeiro, eu tinha consciência de que a solução pelo Brasil passava pela ascensão dos pobres. Na hora que os mais pobres conseguissem subir um degrau na escala social da economia brasileira, o que iria acontecer? O pobre ia pegar um pouquinho de dinheiro, ele não ia depositar no banco. Ele ia para o supermercado. Ele ia comprar um quilo de carne, ele ia comprar um litro de leite, ele ia comprar mais pão, ele ia comprar um caderno para o filho estudar, ele ia comprar uma camiseta, ele ia comprar um chinelo. Ou seja, eu sonhava que na hora que milhões de pobres tivessem um pouquinho de dinheiro, essa gente ia para o supermercado, para o shopping, ia fazer a economia começar a girar. Todo mundo comprando, todo mundo gerava emprego. Sabe, a pessoa poderia comer uma carne melhor, a pessoa poderia comer um pouco mais, a pessoa podia tomar café de manhã, comprar manteiga, comprar fruta para as crianças. E eu tinha certeza que era isso que ia levar o país a crescer. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Família. Foi para dar o primeiro pouco de dinheiro para a maioria das pessoas. Porque quando a gente dá um bilhão para um grande empresário fazer o investimento, aquele um bilhão demora dois ou três anos para gerar o emprego. Agora, quando a gente pega cem reais e dá na mão de uma pessoa mais humilde, que ela vai no supermercado, o dono do supermercado vai precisar comprar o ajudante. O ajudante vai ganhar um salário. Esse salário vai se juntar a outro salário porque vai gerar o emprego na indústria. Outro emprego gera outro salário. Daqui a pouco a roda gigante da economia começa a girar. Todo mundo começa a comprar alguma coisa, mesmo que pouca coisa. E daqui a pouco tem milhões e milhões e milhões de pessoas comprando. Daqui a pouco o dinheiro está circulando. Daqui a pouco o pequeno produtor, ele planta a sua manhoca, ele planta o seu milho. O governo garantia um preço para ele poder vender. Nós obrigamos os prefeitos a comprarem 30% da merenda da escola para que o dinheiro começasse a girar dentro da cidade. E o quê? Tchau, meu amor. Obrigado. É uma benção de Deus. Uma pessoa nas condições da senhora sair de casa para vir nos receber. Que Deus te abençoe. Que tenha, sabe... Que tenha um... Cadê o microfone aqui para a dona Luzia? Dona Luzia? Está o microfone aí. Estou aqui. Não está funcionando. Toda vez que a gente... Oi, oi. Olha, Lula, eu acabei de falar que em 2018 eu quero o senhor na presidência. Porque o senhor na presidência, o pobre tem chance de viver. Como já teve quando o senhor era presidente. E o povo já sofreu demais e está sofrendo. Eu quero o senhor na presidência. Se Deus quiser. E a senhora vai estar lá. E a senhora vai estar na boca da urna para garantir isso. Se Deus quiser. Olha, gente. Então, eu tenho... Eu tenho consciência de que é com pequenos gestos que você consegue mover uma nação. Ou seja, e foi o Bolsa Família. Eu lembro do Luz para Todos. Aqui em Bocaiúva tem quase 2.500 famílias que receberam Luz para Todos. As pessoas que nasceram na cidade não têm noção o que é Luz para Todos. Porque as pessoas que vivem na base do Candeeiro vivem nas trevas. E quando a gente ligou Luz para Todos tinha ignorante na cidade que falava é, o Lula só faz política para pobre. Eu já tenho Luz. Para que Luz para Todos? Acontece que quando a gente levava a Luz na casa de uma pessoa pobre olha, eu tenho história fantástica. Eu tenho uma mulher no Ceará que ela ficava apertando a tomada e apagando, apertando a tomada e o marido falou ô mulher, por que você aperta tanto essa tomada? É porque ela disse eu nunca tinha visto o meu filho dormir e agora eu estou ouvindo o meu filho dormir. Olha, e aí quando a pessoa ganhou Luz para Todos o que aconteceu? A pessoa comprou uma geladeira a pessoa comprou uma televisãozinha a pessoa do campo não tinha que andar seis léguas, seis quilômetros para ver o jogo do Brasil ou para ver o jogo do Coringão ganhar do Cruzeiro e do Atlético aqui. Não tinha essa história. Ou seja, a gente... Veja, e aí criamos o PAA para comprar alimento do pequeno produtor aumentamos o financiamento criamos o crédito consignado aumentamos o salário mínimo e daqui a pouco criamos 22 milhões de empregos e daqui a pouco até todos os pobres estavam metidos a pesta a gente queria comprar carro a gente queria trocar geladeira a gente queria trocar televisão a gente queria viajar de avião a gente... a gente melhorou de vida essa é a verdade a gente melhorou de vida a criança da gente podia ter um celular igual o filho do rico sabe? tinha tinha um negócio que coloca na boca eu estou vendo um monte de gente com coisa na boca um monte de aço na boca que era ortodontia aquilo era só para rico aí nós criamos o Brasil sorridente para a pobre colocar aquilo também e fazer correção nos dentes então foi milhão de políticas públicas que nós criamos que fez as pessoas mais pobres evoluírem evoluírem e a coisa mais sagrada não está aqui agora o companheiro Fernando Haddad meu ministro da educação mas a coisa mais sagrada é quando a gente decidiu colocar os pobres na universidade eu queria eu queria fazer universidade pública fazer muitas e muitas e muitas mas a gente não tinha todo o dinheiro que a gente queria e o que? cadê o Fernando Haddad? está lá já foi comer no mercadão aí né Haddad? e eu aqui ó com fome eu estou aqui com a lombriga maior comendo a menor e o bicho está lá já com a barriga cheia tá bom? no ônibus a gente está certo as contas então a gente tinha vontade de fazer universidade mas enquanto a gente não podia fazer nós tivemos uma ideia através do Haddad nós vamos pegar a dívida que as universidades particulares tem com o governo e vamos transformar a dívida em bolsa de estudo para as pessoas pobres da periferia para as pessoas pobres do campo e aí nós já conseguimos colocar um milhão e setecentas mil pessoas pobres na universidade então é a coisa mais austrinária um filho de um pequeno lavrador estudando a advocacia estudando sociologia estudando medicina estudando engenharia filha de empregada doméstica virando médica virando dentista gente virando engenheiro daqui a pouco o Brasil mudou a universidade mudou de cor não era só gente bonita bem criada era gente pobre que estava no banco da universidade estudando aí resolvemos fortalecer o FIES porque o FIES já existia antes de nós mas era assim era um dinheiro que você podia pegar no banco para o seu filho estudar acontece que você tinha que ter avalista e ninguém quer ser avalista de gente pobre ninguém então o que que nós tomamos como decisão quem vai financiar o FIES é o Estado brasileiro esse esse mesmo Estado que tem capacidade de financiar os grandes empresários e fala aqui investimento esse mesmo Estado vai financiar o pobre que quer estudar porque o pobre na escola significa porque o pobre na universidade significa investimento significa de desenvolvimento pobre na escola quem tem um diploma universitário não vai a falência as pessoas que aprendem não desaprendem nunca mais e quando as pessoas viram profissionais qualificados quem é que ganha é o país o país vai poder ter mais competitividade o país vai poder ter mais produtividade e aí nós fizemos uma pequena revolução nesse país esse país era respeitado nos Estados Unidos esse país era respeitado na França esse país era respeitado na China dava até gosto eu tenho certeza eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer em 12 anos eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer em 12 anos aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer em 100 anos porque a elite brasileira nunca se preocupou com a educação desse país nunca se preocupou eu digo eu digo todo dia que a República Dominicana Colombo chegou lá em 1492 a meninada presta atenção nesse dado Colombo chegou em Santo Domingo em 1492 em 1538 a República Dominicana já tinha sua primeira universidade Cabral chegou aqui em 1500 a primeira universidade brasileira só aconteceu em 1920 420 anos depois e não foi feita por causa da juventude brasileira foi feita porque naquele tempo o rei da Bélgica vinha ao Brasil e por rei visitar o Brasil ele exigiu título de doutor honores causas então juntou a faculdade de Pernambuco da Bahia do Rio de Janeiro de São Paulo e criaram universidade então veja todos os países da América do Sul tiveram universidade primeiro do que o Brasil é por isso que eu e o Zé Lencar aquele mineiro extraordinário que como eu também não tinha diploma universitário já passamos para a história como os dois analfabetos que mais fizeram universidade na história desse país e que mais colocamos gente na universidade é por isso gente que a gente está fazendo a caravana para dizer para vocês a gente não pode desistir porque a coisa está feia a gente não pode desistir porque a coisa está feia nós temos que efetivamente acreditar que a gente pode fazer o Brasil voltar a ser feliz a gente pode fazer o Brasil voltar a crescer a gente pode fazer o Brasil voltar a gerar emprego porque o que que dá dignidade na gente é emprego é salário é educação é a gente cuidar da família da gente com respeito as crianças comerem todo dia a gente saber que as crianças vão ter segurança não é isso que a gente quer a mãe não quer deixar riqueza para o filho ela quer deixar educação para o filho é isso que uma mãe deseja e é isso que nós fizemos nesse país por isso gente o meu companheiro Pimentel está demorando a minha garganta está estourando eu sei que vocês tanto quanto eu estão com a mesma fome que eu estou nós vamos pedir desculpa com ele para o Pimentel quando ele voltar outra vez a gente vem todo aqui outra vez mas gente um abraço que Deus abençoe vocês e até outro dia se Deus permitir valeu Bocaiúva obrigado que Deus abençoe a todos se mais feliz que Deus abençoe a todos